Muitas empresas têm tido redução da atividade e, consequentemente, muitas empresas têm entrado em recuperação judicial, o que prejudica adicionalmente a atividade das empresas. E, do outro lado, trabalhando no sentido de evitar que as empresas entrem em recuperação judicial, a facilitação de linhas de capital de giro, para permitir que as empresas, no momento de menor atividade, tenham um pouco mais de liquidez e, com isso, consigam atravessar esse momento mais turbulento.